Oh, oh, oh... My God! Major Alvec, onde é que se meteu? Estava preocupadíssimo! Temos aqui uma situação complicada. Venha, vou levá-lo para dentro do hotel. A senhora não pode vir. Desculpa, a senhora está comigo. Mas agora não pode ser ela, não pode vir, é impossível! Pronto, disse-te a uma pessoa à espera no meu bar. Mas já! Parece que a sua entrevista vai ter disparado. Venha, venha agora. A senhora Presidenta está impaciente. Eu não consigo. Quem é? Parece-me que é um velho conhecido seu. Estranho? Está ali? Quero falar comigo? Phoneblock! Ah, Geraldo, é que você é muito fotogénico. Esta sua fotografia está ótima. Então, Philip? É verdade. O seu amigo, Philip Kotler, é também um grande amigo meu. Veja só como o mundo é pequeno, não é verdade? É, e pelo menos já fiquei a perceber tudo. As bombas, os atendados contra mim. Eu não lhe disse que a propaganda fazia milagres? e principalmente quando se passa para o outro lado. Mas diga-me, Von Block, o que é que eu devo a honra desta sua visita? Ah, mas, Geraldo Vega, eu vim acabar consigo definitivamente. Juntamente com o símbolo dos ideais do gentes que regem este país. Eu tenho uma arma apontada acima, Geraldo Vega. E se eu tiver que o matar aqui, ainda leva um louvor por cima. É verdade, mas, Geraldo Vega, nós não gostamos de dar-lhes vistas dos bares de hotéis. O Felipe vai levá-lo para a sua suíte e acabar consigo com muita calma. Enquanto eu vou continuar a ler o meu jornal... Ao fim das vezes... Vamos, vamos, à minha frente. Corre com o vizinho, corre com o vizinho. Corre com as rupturas. Corre com as rupturas. O Felipe, sinta-se à vontade. Tirou a mão do bolso. Esta outra. Que isso? Quero ver alguma coisa? Não, não, não pegue dos bolsos. Isso é agora só uma pergunta. Quanto é que... Tira as mãos dos bolsos. Quanto é que o Von Bloco lhe pagou para matar-se? Um milhão. Está me sinto lisonjeado. Adeus, macharão creio. Você não se livra assim da minha entrevista. É na exclusiva. Está morto. Levem-no. Fomos informados por um telefonema que Filipe Kotler o teria abatido em legítima defesa. Não, isso não é verdade. Eu vi tudo. Esse atraiador de Filipe Kotler é quem tentou de matar o Major Odega. E eu tive que o abater. Meu coronel, eu sei quem é o responsável de tudo isto. É o coronel Helmut von Bloch das SS que me odeia. E que pagou um milhão de dólares a Filipe Kotler para me matar. Tem provas do que está a dizer? Coronel, eu vi tudo. Eu estava lá dentro do coronel... Mas o que fazia na suíte de Major Alvega? Eu estava a esperar dele para fazer uma entrevista... Pois, pois, compreendo. E para passar o tempo, mata um indivíduo a queimar roupa. Meu coronel, por favor, dê-me 24 horas para provar a minha inocência. Se eu não o fizer, eu dou-lhe a minha palavra de honra que entregar-me-ei. Sabe-me uma coisa, meu rapaz. Eu acredito em si. Você faz-me lembrar eu quando era novo. A sério? Não, isto são estas coisas que se costumam dizer nestas ocasiões. Mas, Major Alvega... Boa sorte. 24 horas. Muito obrigado, meu coronel. Vamos embora. Boa sorte. Bom, pelo menos vocês sabem onde está essa tal, bom, qualquer coisa. Sei. Sei que está Algus em Nova York. Não me faça rir, Major Alvega. Você está perdido. É um milhão de beijos mais fácil encontrar uma agulha num paieiro do que alguém aqui em Nova York. Só se eu cair um majo... Ah, Elga! Quando vi o coronel Von Bloch sair com aqueles mafiosos dizendo que ia acabar consigo, eu corri a avisá-lo, Major Alvega. Mais de novo chegou a tempo, darling. O que importa agora é que já sabemos onde é que é o covil do lobo. É aquele! Encosta ali, por favor. Eu vou subir. Se eu não voltar dentro de 10 minutos, avisem a polícia. Está bem. Também não podia ir consigo. Mas eu vou consigo. Não vai não. Vou bom. Isso em furo jornalística que não vou perder por nada neste mundo. Ninguém! E agora, Major Alvega? E agora? Agora eu não sei. A Fraulein Schmitz também não sabe. Mas esse tal Von qualquer coisa não disse algo? Que ele deu uma pista? Sei lá. Não disse-me qualquer coisa como... Queria acabar comigo? Juntamente com o símbolo dos ideais nogentes que regem este país. O símbolo dos ideais deste país? É uma bomba, Don Carlos. Don tuarei. Don Carlos, que sabe? Sì, sí, sí. É uma bomba, Don Carlos. Tem de ser aqui. A mãe dos exilados. Representa tudo o que ideal nasce e mais odeia. Obrigado, amigo. E agora, por favor, leve estas duas senhoras embora. Nem pense nisso, Major Alvega. Eu não vou... Não vou perder por nada deste mundo este furo jornalístico. Eu sei. Só que a partir de agora, a menina vai fazer tudo aquilo que eu disser. Entendido? Senão! Vamos lá montar rapidamente essa bomba do professor Strudel! Está quase, Mr. Block. Ságe, vai buscar o alicate. O alicate? Deixa-o lá em baixo. Mas que estúpido! Estraso! Barbo! Na hora é minha! Barbo! Ei, Jimmy. Jimmy. Violência, não. Budge, anda cá. Vai buscar o alicate. Sobito! Idiotas! Eu não sou nenhum estroso! Não sou! Eu não sou nenhum estroso! Eu não sou nenhum estroso! Mas chega aqui o alicate! Onde é que está o alicate? É bem assim que eu tenho aí! Não há dúvida que sou uma maravilha, seus gangsters! Porquê é que está demorado tanto tempo aquele incompetente? Já não é preciso do alicate. A bomba está ligada. Quanto tempo até à explosão, Mr. Block? Uns cinco minutos. É tempo suficiente para fugirmos daqui. Cinco minutos. É tempo suficiente para fugirmos daqui. Pronto. Pronto. Está pronto, nunca. Pronto. Está pronto, Mr. Block. Good! Zero! Vamos embora! Os meus dinheiros! Major Alvega, mas... É verdade! Eu não morri, não é? Aliás, quem teve um acidente fatal foi aquele nosso amigo, um tal de Filipe Kotler. Lembra-se? Coitado, aconteceu-lhe uma coisa terrível. Ha, 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 ha! Ah, este momento é fantástico, Major Alvega. Ha, 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 ha! Sime! Levo o presunto da bomba e ato bem. Vamos rápido! Slam, Slam! Rápido! Ei! Foi eu que me bateu! Me bateu no cero de um carro! Boa tentativa, Major Alvega! Mas agora você vai saltar e juntar-se a eles! Hum, Slam! Eu disse! Slam! Slam! Eu juro, Major Alvega! Eu vou cair e vou morrer! Este cara aqui também morre! Acabou-me a explodir! Ajuda-me! Calde-se! E vamos tentar subir! Aguente-se! Agora você vai me prometer uma coisa que quando chegarmos lá acima não vai tentar nada contra mim! Eu juro! Eu juro, Major Alvega! 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 Você é tão ingênuo, Major Alvega! Agora que eu vou acabar consigo! Mas você jurou! Mas jurei? Mas jurei assim? E como vou matá-lo? Ninguém vai ficar a saber! Alvide-se! Major Alvega! E aí é que você se engana! Quieto! Mal doar! Parece que não foi desta vez, Van Block! Levem! Ai! Ai! Eu me mato, Major Alvega! Eu me mato! Eu me mato! Eu nunca deveria ter desconfiado se um instante que fosse... Major Alvega! Você acaba de salvar a arquitetura de liberdade! Que furo! Bom! Amanhã continuamos a conversa! Agora vejo que tenho outros planos! Senhorita, terá de me acompanhar! Não! Eu prefiro ficar aqui com... Por favor! Terá de me acompanhar! Helga! Obrigado por tudo! Você é um anjo! Um anjo! Ele é um anjo! E eu que arrisquei a minha vida por si! O que é que sou eu? Você é... O diabo de uma jornalista! Que finalmente vai ter aquela prometida entrevista exclusiva! Agora! Não se importa onde o episódio fique por aqui? Amém! Então aqui vai! E foi assim que mais uma vez o nosso herói salvou da destruição total a estátua que simboliza o valor mais querido para todo o mundo! A liberdade! A liberdade! O que é mais pensando que isto é forte? Comp啦! Home! Amém. Amém.